Ora, muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde estão a ver esta transmissão em direto aqui no Facebook, ou quando. Depois vou também, logicamente, como de hábito agora, carregar este vídeo para o YouTube, para o meu canal e para a minha conta Instagram. Muito importante hoje, Pulse Chain, esta nova blockchain, começou, iniciou hoje a fase sacrifício. O que é isso? Primeiro, antes de mais, vamos identificar o que é uma blockchain. Uma blockchain, basicamente, é uma base de dados. Imaginei um fecheiro Excel, com duas colunas, onde tem os vossos endereços públicos, aquilo que chama-se o número de conta, ou nos bancos, o IBAN, e na outra coluna, o montante, quanto valor tem cada, portanto, endereço. Quando vocês fazem uma fotocópia numa fotocopiadora de um papel, que tem lá escrito, vamos imaginar, duas tabelas, o que é que vai ser do outro lado na cópia? Exatamente a mesma, digamos, a mesma coisa, não é? Portanto, o que é que acontece? A rede de tiramos, até aqui há alguns meses atrás, estava muito subcarregada. Os blocos estavam completamente cheios. O que é que é um bloco? O bloco, basicamente, é um aglomeramento de transações. Na rede de tiramos, cerca de 13 segundos em média, às vezes 15, 7, 11, pronto. A cada x segundos, a rede, digamos, que é atualizada e, portanto, tem uma capacidade limitada. Imaginem cada fecheiro Excel, que só tem x megabytes disponíveis para levar a informação. Então, a rede está subcarregada, está no máximo. O que é que acontece? As transações, as pessoas que querem confirmar as suas transações no maior dado possível, oferecem mais, o que chama-se gás na rede de tiram, para que elas sejam confirmadas pelos mineiros. E, portanto, o que acontece é que o fundador, o Sr. Richard Hart, fundou a DX. Hoje não vamos falar sobre a DX, porque hoje é sobre a Pulse Chain, mas já agora parabéns a todos aqueles que têm a DX, que chegou aos 15 cêntimos de dólar. E, portanto, o que acontece é que ele verificou a necessidade de criar uma cópia da rede de tiram e melhorá-la. Ao invés de ter, portanto, o conceito de proteção, de prova de trabalho, chama-se Proof of Work, passou a Proof of Stake, ou seja, de, portanto, de, como é que eu ia dizer? Passou a pensar num sistema em que, ao invés de ter os mineiros a gastar eletricidade e comprar hardware, placas gráficas, portanto, aqui não existe esse conceito. Eu não quero entrar em detalhes muito técnicos, porque o objetivo não é esse, o objetivo é só para explicar-vos como é que vocês podem beneficiar e, portanto, de influenciar o vosso futuro financeiro com esta oportunidade, nesta fase de sacrifício da Pulse Chain. E, portanto, o que acontece, de facto, é que, assim como qualquer rede que é criada do nada, tem vários mecanismos de ser lançada, esta Pulse Chain, basicamente, neste momento, o que é que é possível fazer? Vocês podem ter a possibilidade de... Portanto, a primeira coisa que têm que fazer é a pulsechain.com ou a pulse.info, ligarem a vossa MetaMask, o vosso endereço Ethereum está aí gerado, ou está aí, digamos, não é gerado, já existe, e, portanto, vocês depois, quando querem fazer o vosso sacrifício, que significa que perdem os vossos criptomais que vão enviar para esta fase de lançamento da Pulse Chain, o que acontece é que vocês podem enviar, neste momento, Avalanche, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Monero, Ripple e Zcash. Por acaso, não diz aqui X, mas sei que não se pode enviar X, mas normalmente deve ser o mesmo endereço de Ethereum, porque é que está na lei de Ethereum, e também, possivelmente, há alguns, portanto, outros RCBINs, que são os criptomais que estão na lei de Ethereum, vocês podem sacrificar esses valores, e, na altura do sacrifício, é mais ou menos com uma média de tempo, vai ser, portanto, verificado o preço em que está em dólares nas bolsas, e, portanto, por cada 1 dólar, vocês recebem, 1 dólar americano, recebem cerca de 10 mil pontos. E como é que isso funciona? Por que é que não é logo direto Pulse? Porque Pulse tem custo, neste momento, de valor de zero. Porquê? Porque é uma airdrop, tecnicamente não é, mas, pronto, é que começou-se uma airdrop, vocês vão receber Pulse no futuro, na nova rede, e o que é que acontece? Se Pulse já tem um valor, o que acontece significa que isto tem países que fazem-vos pagar impostos quando vocês recebem uma criptomoeda que já tem um valor no mercado. O Sr. Satoshi Nakamoto, inventor do Bitcoin, minerou cerca de 1 milhão de Bitcoins, nunca saíram das suas contas, portanto, pensamos que esse senhor se calhar morreu, e, portanto, ele tem 1 milhão de Bitcoins, cerca de, no valor, neste momento, do mercado, 30 e tal bilhões de dólares. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, como ele, quando minerou, o Bitcoin não tinha valor nessa altura, estamos falando em 2009, 2008, White Paper, 2009, sim, 2009, 2010, portanto, não tinha valor, ele hoje não é obrigado a pagar impostos sobre a mais-valia das criptomoedas que tem. Se o Bitcoin, quando ele estava, digamos, a minerar, ou ele, quando lança o Bitcoin, vendesse o Bitcoin, não é vendesse, portanto, para dar um exemplo mais concreto, para vocês entenderem o que eu quero dizer, se já tivesse um valor de mercado, isto é quase como a ovo ou galinha, o que é que nasceu primeiro, não é? Se já existisse um valor, portanto, o que aconteceria é que há alguns países obrigados a pagar impostos. E, neste caso, é inteligente da parte de quem desenvolveu toda esta mecânica de lançamento, não ter esse valor, portanto, atriou-se pontos, 10 mil pontos, e nesta primeira fase, porque começou hoje, nos primeiros 5 dias, vocês vão receber 2 pontos, 5 vezes mais os pontos, consoante aqueles que mais, portanto, sacrificarem. Neste momento, cerca de, em Bitcoin, já foram sacrificados 5 milhões de dólares. Em Ethereum e ERC-20, cerca de 30 milhões de dólares. Só houve uma pessoa que, só numa transação, sacrificou 100 bitcoins, portanto, estamos a falar de 3 milhões de dólares, mais de 3 milhões de dólares. E, logicamente, se essa pessoa foi a que sacrificou mais, por exemplo, ao final dos, acho que são 15 dias, o fase de lançamento, eu não tirei notas, estou a falar apenas do que me estou a recordar para vos fazer perceber o conceito deste lançamento nesta nova rede Pulse Chain, porque o que acontece é que, imaginem num anfiteatro ou numa sala de cinema, as primeiras pessoas que estão nas primeiras filas foram os que sacrificaram mais. E daí é seguir atrás na segunda fila, os que sacrificaram a seguir a eles. Pronto, até que os últimos poucos sacrificaram menos. Depois, quando é distribuído o token Pulse, é que, imagina a pessoa que está em primeiro lugar, que o sacrificou mais, tem o seu endereço, e vai ser, portanto, sacrificado, não vai receber a quantidade de Pulse, portanto, este novo token, mais o bonus 2.5 vezes, em relação aos 10 mil pontos, por cada 1 dólar, ok? Eu sei que isto é um pouco, não é dizer que seja confuso, é muita informação, mas, pronto. Toda a informação está em pulsechain.com, liguem a vossa metamask, o vosso endereço e tirem-me é conectado ao pulse.info, que é uma DAP, uma aplicação descentralizada, e, portanto, ele vai gerar os endereços que vocês querem sacrificar, ok? Pronto, o porquê de sacrificar? Porque, assim como qualquer rede e tirem-me, ou bitcoin, na altura, ou seja, só se sacrificavam, clicaram no... Ei, Phoenix! Que a minha dobra meia acordou, estava aqui a dormir tão bem, ouviu aqui o barulho e já acordou. Portanto, o que acontece é que, na altura, bitcoin, para vocês minerarem, tinham que gastar eletricidade, tinham que abrir um insotável, um programa, clicar duas vezes e deixar o computador correr, e a cada 10 minutos, entravam 50 bitcoins, ok? Só que na altura, bitcoin não valia nada, não é? Pronto, mas, por exemplo, e tirem-me, quando foi lançado, não houve o que se chama, certa fase de sacrifício, foi um outro conceito, portanto, vamos, por exemplo, falar de Exco. Exco, quando foi lançado, em dezembro de 2019, durante um ano, um ano, primeiro ano, se vocês tivessem bitcoin, não perdiam o vosso bitcoin, mas apenas assinavam uma declaração, em que uma declaração não fisicamente não tem papel, não é uma assinatura, como é lógico, não é? Isto é através de uma carteira, Electron, por exemplo, é possível fazer o que se chama, assinar uma transação, de forma segura, as vossas chaves privadas nunca são expostas, pronto, é só para dizer que têm acesso àquele endereço, e que provam que têm aquela quantidade de bitcoins, e vocês, por cada um bitcoin que tivessem, vocês recebiam gratuitamente 10.000 ex. E o que é que acontece? Depois houve, também, a fase de, o que chamava-se, na altura, adoption amplifier, portanto, o amplificador de adopção, em que havia dois baldes, vamos supor baldes, não é? Dois recipientes, dois recipientes, onde vocês tinham, cada dia, uma quantidade de ex. E se vocês fossem a única pessoa que tivessem enviado e tiram, Phoenix, senta, tivessem enviado e tiram, naquele dia, vocês recebiam a totalidade de ex. Logicamente, nunca ninguém enviou só uma pessoa, nunca foram os únicos, havia mais pessoas, mas se vocês tinham enviado 10% da totalidade daqueles e tiramos naquele dia, vocês recebiam 10% da totalidade daqueles ex naquele dia. Portanto, isso aconteceu durante um ano, mas acabou, agora estou comprando nas bolsas, estamos a fazer uma transmissão direta, senhora Phoenix, Porta-se bem, por favor. E o que acontece? Nesta fase de sacrifício, não é idêntica, é parecido, vocês perdem os vossos criptomoedas que estão a enviar e recebem 10 mil pontos por cada 1 dólar. E depois, quando a rede Pulse Chain arrancar, portanto, vocês vão ter depois os vossos Pulse, que é o token nativo, ok? Mas, nesta nova rede, automaticamente, todos os RC20, todas as criptomoedas, incluindo o IPX, que existe já na rede de Tiremo, vocês vão absorver a mesma quantidade, gratuitamente, na nova rede de Pulse Chain, ok? Apenas de Tiremo, que vocês tenham na rede de Tiremo, logicamente, vocês também vão ter o equivalente em Pulse, diluído 10 mil vezes menos, mas tem 30 dias para o movimentar da conta de um endereço para o outro. Porquê? Porque imaginei alguém que, pronto, tem muito de Tiremo hoje e não sabia disto do Pulse Chain, ou não se interessou. Ao final de 5 anos, o Pulse Chain teve tanto sucesso ou mais, como é que se está a ter em um ano e meio, que veio de 0.0000001 cêntimo como eu comprei inicialmente e neste momento está a 15 cêntimos e dizem, ah pá, vou lá vender os meus Pulse gratuitos. Não, já não têm os Pulse, já desapareceram, porque ele tinha 30 dias para os movimentar de um endereço para o outro, porque está a participar dessa nova rede, ok? Pronto, isso é muito importante, era só isso que eu queria, para já, hoje, partilhar com vós. 15 dias de lançamentos, mas 5 dias, vocês têm um bónus 2.5 vezes e depois vai diminuindo, ok? Porque reparem, Ethereum 2013, 2014, quando foi lançado, valia 15 cêntimos nas primeiras listagens na Bolsa Kraken. Há dois meses estava a 4.400 dólares. Imagino vocês terem a oportunidade de comprar algo a 15 cêntimos e vender há dois meses atrás 4.400 dólares. Aqueles que falharam o lançamento de Dex, como, por exemplo, familiares e amigos mais próximos, e o expliquei-lhes, posse da prazo, conselho de ganhar juros de forma centralizada e segura, não queriam, não é como queriam saber, pronto, isto é mesmo assim, às vezes demora tempo que as pessoas assimilem, não é, às coisas. Mas depois, com a minha persistência e publicando, não é, os valores sempre a subir, a subir, a subir, lá, decidiram comprar aquilo e ainda a um excelente preço, não é que hoje seja um mau preço, porque é uma coisa que vocês, ou pessoas que não compraram um Bitcoin quando estava a 1 dólar, porque achavam que já estava caro, porque já conheciam um Bitcoin desde quando estava, por exemplo, a 10 ou 20, ou 30, ou 45 cêntimos. E depois quando chegou a 10 dólares, a mesma coisa, epá, está mais cara. E depois chegou a 1.000, e depois chegou a 10.000 e há 3 meses chegou a 65.000. Ou seja, em relação ao X, lá está, quem comprou logicamente está a menos de metade de 1 cêntimo e hoje está a 15 cêntimos, pronto, tem ganhos loucos. Vocês tinham investido 1.000 euros em janeiro de 2020, ano passado, hoje tinham cerca de, fazendo as contas, a 15 cêntimos, se não me engano na matemática, tinham 2.500 vezes o bocinho, portanto, 2.5 milhões de euros. Se vocês tinham colocado a render, muito mais. Acho que acaba a valor de 4.000.000 de euros. Como é que é possível tanta valorização? Porque lá está, o preço aumentou. É como eu digo, o Bitcoin veio de 1 cêntimo e neste momento, ou neste momento, não, há 3 meses atrás, quando estava a 65.000 dólares, estava a 6.5 milhões de vezes de porcento. São valores tão grandes que uma pessoa até os zeros ficam um bocado baralhados. Tantos zeros. Mas o que é certo é que sempre que existem novas criptomoedas e o preço tem tendência a ser para subir, é uma questão de tempo e, portanto, o pulso de China vai, logicamente, ter um preço inicial e, à medida que as pessoas estão a utilizar esta nova rede, porque, por exemplo, só para vos dar uma métrica, no grupo do Telegram, a comunidade de pulso de China, que já lá estão mais de 20.000 pessoas, é muito maior que a comunidade de X. E é que já está há um ano e meio, portanto, em existência. Como é que isso é possível? Tanto é possível que há pessoas que nunca gostaram do Projeto X, por algum motivo, pronto, cada um tem a sua opinião, e que não decidiram participar no Projeto X e que ainda hoje não querem participar do Projeto X, pronto, acho que essas pessoas vão lamentar cada vez mais quando vêem o preço que devem assumir mais, porque agora é 15 centímetros, amanhã é 20, amanhã é 50 centímetros, amanhã é 1 dólar, pronto. Ok, tudo bem, cada um é que sabe o que faz com o seu dinheiro, mas o que eu quero dizer é que decidiram participar neste Projeto Pulse Chain, porque tem criptomoedas na rede de tíria, porque é difícil para transacioná-las e fica bastante caro, porque nesta nova rede vão transacioná-las a um custo menos de 1 cêntimo, ok? Tal e qual como eu transacionei em dezembro de 2019 e início de 2020, depois é que os preços do gajo, os preços das transacionais a rede de tíria e começar a subir. Ok, Pulse Chain está explicado, o que é o Pulse Chain, o que é que é o Fácio Sacrifício, penso que, para aqueles que quiserem saber mais, vão a pulsechain.com ou pulse.info para fazer o vosso sacrifício se quiserem não fazer. É uma oportunidade, hoje, de terem no vosso futuro, se decidirem, nem que não seja muito, se vocês comprarem, lá está, por exemplo, o caso de tíria-me algo a 15 centímetros que valorizou o passado nem meio de useia de anos, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 5, 6, 7 anos já. Pronto, valores loucos, imaginem alguém comprar Pulse Chain agora que não sabemos o valor que vai ter e daqui a um ano e meio, dois anos, se apenas fizer o que é que se já fez, meu Deus, estamos a falar de valores mesmo muito elevados. Ok? Eu vou fazer este carregamento para o Instagram, para o YouTube, vemos-nos na próxima transmissão, agora vou fazer a transmissão em francês. Fiquem bem!